O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela no pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no traféu bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler